Esporte Clube Novo Hamburgo És o time do meu coração Anilado do Vale dos Sinos Teu destino é ser campeão Centenário, orgulho do povo Que te aplaude em cada vitória E te levanta na derrota E enobrece a tua história Anilado, anilado Nosso noia é pura emoção Nosso grito é bem forte, guerreiro Que explode na hora do gol Anilado, anilado Time de raça varonil Tantas façanhas em tua trajetória Vibra em meu peito a cor de anil Esporte Clube Novo Hamburgo És o time do meu coração Anilado do Vale dos Sinos Teu destino é ser campeão Centenário, orgulho do povo Que te aplaude em cada vitória E te levanta na derrota E te levanta na derrota E enobrece a tua história Anilado, anilado Nosso noia é pura emoção Nosso grito é bem forte, guerreiro Que explode na hora do gol Anilado, anilado Time de raça varonil Tantas façanhas em tua trajetória Vibra em meu peito a cor de anil Vibra em meu peito a cor de anil Amém